Vamos pra mais uma vitória, se Deus quiser. Insiste o Cruzeiro, Conicão, colocou na frente. Atenção, invade o Pintor, bateu pro gol! Tá lá, zerou! Gol! Do Cruzeiro, Ramiro, 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 sensacional! Na ajeitada do Nicão, ele colocou pro Ramiro na entrada da grande área. Ele limpou o marcador e bateu. Bola no fundo do barbante, um começo arrasador do Cruzeiro. Olha o gigante, olha o gigante, olha o sinistro. Olha o cabuloso abrindo o marcador, meu pai! Ô, meu pai! Eu sou o Cruzeiro, meu pai! Ramiro, Luciano da Casa e o VAR tá analisando o lance. Vamos lá, eu tinha falado anteriormente que o Cruzeiro, pelo lado esquerdo, chegou numa triangulação mostrando pro Red Bull. Eu tô aqui, hein? E aconteceu. Parabéns pelo passe do Nicão na infiltração. Ramiro bateu cruzado, bateu forte. Acho que tá impedido. É por isso que o Pepa fala que ele faz muitas funções táticas, que às vezes o torcedor não vê a movimentação sem bola. Chegou como se fosse um atacante, pegou seco. O VAR nesse momento traça a linha de impedimento, lance duvidoso. Vamos esperar. Tomara que confirme o gol, que seria muito importante o Cruzeiro abrir o placar logo de início. Afastou a zaga do Red Bull, tentou sair jogando com o Jadson. Vai ganhar nós ali, hein? Deu bom, foi na bola, tá valendo. Vital, que balão. É agora, Gilberto! É agora, Gilberto! É agora, Gilberto! Bateu pro gol! Gol! Tá lá! Zerou! Gol! Gol! Do Cruzeiro! Gilberto sensacional! Pra tirar a zica! Pra tirar a inhaca! Pra lavar a alma do torcedor cruzeirense, o Gilberto amplia! Uma enfiada de bola sensacional do Vital! O Vital falou! É agora ou nunca, Gilberto! E ele colocou no fundo do barbante o Cruzeiro. O cabuloso amplia! Olha o gigante! Olha o sinistro! Olha o cabuloso ampliando o marcador, meu pai! Oh, meu pai! Eu sou cruzeiro, meu pai! Finalmente, Gilberto! Gilberto de Bagão, Luciano! Vamos lá, que tem muita coisa interessante nesse lance. Primeiro, a marcação dos homens de frente do Cruzeiro, que funciona bem. O Red Bull joga inteiro com dificuldade na transição. Depois, o Vital faz um passe interessante, quebrando a linha nas costas da marcação. Aí tem o mérito também do Gilberto, que fez a movimentação sincronizada e correta. E depois fez o que todo mundo espera dele. Um chute seco, um chute cruzado, um chute certeiro, né? Lembrando que agora tem uma sombra forte do Dourado. Isso é bom, que dá competitividade para os atacantes do Cruzeiro. 2x0, aí sim, agora, com um jogador a mais, o Cruzeiro fica confortável na partida. Um passe na ponta, que bolão, hein? É para o Bruno Rodrigues, na velocidade, do jeito que ele gosta. Está no mano a mano, limpou, pintou o terceiro, quem sabe agora? Bateu para o gol! 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 Do Cruzeiro, Bruno Rodrigues, sensacional! Depois da enfiado de bola, jogada individual. Ele chamou o Hurtado para a dança, trouxe para pé na direita e bateu no cantinho. Bola no fundo do barbante com a assinatura de Bruno Rodrigues. Olha o gigante, olha o sinistro, olha o cabuloso ampliando o marcador, meu pai! Oh, meu pai, eu sou cruzeiro, meu pai! Bruno Rodrigues, para fechar a tampa do caixão, Luciano! Oh, sim, com esse gol o Bruno Rodrigues ali praticamente garante os três pontos. Além da vantagem elástica, o Cruzeiro tem um jogador a mais e um gol com todas as características dele. Primeiro, ele dando amplitude, depois velocidade e a coragem dele na marcação, no mano a mano. Fez o facão, levou para dentro e depois bateu com muita categoria. Uma bola chapada, uma bola com curva, uma bola com força, uma bola indefensável, um golaço do Bruno Rodrigues. Vai pintar o quarto, vai pintar o quarto, atenção, vai fazer! Que é esse? Que é esse? Perdeu! Ele perdeu! Ele perdeu! Que é isso, Nilme? Ai, meu Deus! Ele perdeu o gol mais feito do mundo, Luciano da Casa, inacreditável, Gilberto! Vai terminar! Vai terminar! Fim de papo, vitória do Cruzeirão Cabuloso! 3x0, Ramiro, Gilberto e Bruno Rodrigues, o Cruzeirão Cabuloso, despacha o Red Bull Bragantino. A primeira vitória fora de casa! Duas vitórias em sequência! E agora, meu amigo, 4 jogos direto em BH, não poderia ser melhor esse começo do Cruzeirão. Quarto colocado, vitória do Cruzeirão, Luciano! Uh, eu quero!